Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, gratidão total a todos vocês. O nosso tema de hoje é, essa pessoa vai pensar em mim, nesse sábado, nesse domingo, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você? Você tem que trazer a energia da pessoa para cá, para que possamos saber. Lembrando a vocês, é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Muito obrigado a todo mundo que faz desse canal um grande sucesso, muita gente gostando dos vídeos e a minha gratidão total a vocês, tá bom? Opção 1, Inhensã. Opção 2, Ogum, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa ou está tendo. Opção 3, Seu José Pilintra. Opção 4, Dona Maria Padilha. Para quem nunca teve relacionamento nenhum com essa pessoa, tá bom? Para quem é uma amizade antiga, é uma amizade nova, não importa, tá bom? Então, essa é a energia. Foca o seu pensamento na pessoa, bote a sua vibração nessa pessoa e vamos sim saber se essa pessoa vai pensar em você nesse sábado, nesse domingo, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos fazer melhor. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Ficou mais bonitinho, não ficou? Então, vamos lá. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a nossa querida Inhensã. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana, tá bom? Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamentos. Gratidão, gratidão e gratidão. Seja positivo hoje, amanhã e sempre. Mentaliza aí a pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos lá, pessoal? Inhensã. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Parrei Inhensã. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando que é para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, ou está tendo, tá? Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Inhensã, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Pessoal, essa pessoa aqui nesse final de semana vai estar pensando sim em você, pensando com uma certa dúvida, pensando com amor, tá? Essa pessoa está tendo um mix de pensamento em relação a você. O porquê? Porque com certeza aqui se trata de um triângulo amoroso, para a maioria das energias essa pessoa tem alguém, ou é você que tem alguém, tá? Veja que essa pessoa vai pensar em você sim. O porquê? O coração dela vibra você, vibra amor por você. Essa pessoa vai pensar realmente em você com uma energia de amor, tá? Por mais confusa que essa pessoa possa estar, essa pessoa nutre um sentimento muito forte por você na área amorosa, tá? Isso mexe demais com essa pessoa. E vejo que ela vai estar vibrando sim. É uma pessoa que o que ela sente por você, ao invés de acabar, para quem está separado, só aumenta, entendeu? E o fato de estar aumentando, está confundindo ainda mais a cabeça desse ser humano. É uma pessoa que entende que você é uma pessoa que mexe com ela, entende que você é uma pessoa com todas as qualidades que ela gosta, se a pessoa te acha muito sensual, se a pessoa te acha uma pessoa muito... se a pessoa é apaixonada por você, tá, gente? A verdade é que ela nutre um sentimento por você, que isso consome ela, porque ela não consegue se desligar de você, tá? Se a pessoa está muito ligada a você. A grande verdade é essa. Veja essa pessoa aqui arrumando algum modo para poder te vigiar. Essa pessoa é uma pessoa que ela tende a querer saber tudo de você. Por quê? Porque é uma pessoa que não se desliga. Ela pode estar tentando viver a vida dela com uma outra pessoa, porém, você está muito presente na mente dela, tá? Por isso que essa pessoa se cobra tanto e não consegue te esquecer. Esse sentimento que vai fazer essa pessoa acabar te procurando, tá? E esse final de semana ela vai estar pensando muito nisso, numa oportunidade de ter crescimento com você. Por quê? Por mais que ela não assuma, por mais que ela não queira assumir, essa pessoa, ela está muito ligada a você, tá? Essa pessoa te quer na vida dela novamente, e isso realmente confunde ela cada vez mais. Eu vejo uma movimentação que vai trazer um sucesso para essa situação aí. Muitos de vocês escolheram esse montinho, a situação de vocês vai ter uma evolução forte com essa pessoa. Vem algum tipo de mensagem positiva entre você e essa pessoa, aonde realmente vai fazer essa pessoa se mexer em pró de você. Por quê? Essa pessoa, ela quer você, tá? Ela quer você, e por mais que ela tente negar isso, ela não vai conseguir. Ela até tenta se afastar, mas não consegue manter esse afastamento, entendeu? Não consegue ficar tão longe, porque você realmente está conseguindo confundir essa pessoa. Ela sente amor por você e vai se desligar de alguma situação para poder ficar com você. Aqui tem muito desejo, tem muita atração física, tá? Essa pessoa gosta de você, e ela vai agir de uma certa imaturidade, vai se jogar em você. Vai te fazer algum convite, não demora, tá? Para muitos aqui, essa pessoa realmente, ela vai querer vir para os seus caminhos. Acredite você ou não, essa pessoa ainda vai voltar para os seus caminhos. E esse final de semana, ela vai estar pensando em você com mais força do que antes, tá? É uma pessoa que ela entende ainda que a história de vocês não acabou, que ela pode ter o melhor com você ainda, e ela vai lutar por isso. Eu vejo essa pessoa querendo, sim, alguma coisa a mais com você, porque essa pessoa nutre sentimentos por você e vejo ela lutando por você. Mas é uma pessoa que ela vai agir com sabedoria. Essa pessoa, ela não faz nada por impulso, tá? É uma pessoa que realmente, ela age com sabedoria, por quê? Ela aprendeu isso, porque ela já tomou muita porrada da vida e vai usar sabedoria para poder, sim, tentar te reconquistar aí, tá bom? Muitos aqui que não acreditam ainda que essa pessoa possa voltar, falo para você que esse ser humano aí, tá? Está predestinado a voltar para os seus caminhos, até porque é um desejo que essa pessoa quer. E também vejo aqui que a maioria das energias de vocês também querem que esse ser humano aqui regresse para a sua vida e isso vai ser feito, tá bom? Pode acreditar que para quem está separado, essa pessoa vai se separar para poder ficar com você aí. A energia é muito grande dessa pessoa voltar para os seus caminhos. Nesse sábado e domingo, ela vai pensar com muita força, muita força mesmo em você e em resolver a vida dela de uma certa forma. Bom, esse foi a opção número um da nossa querida Inhansã, tá? Lembrando, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, como eu sempre falo, especialidade na área morosa, tá bom? Para você que quer uma consulta com a sua energia, nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 Deixe o seu nome aí para a corrente de orações da nossa mãe Inhansã, coloque os seus pedidos, A Inhansã muda qualquer situação no estalar de dedo, basta você ter fé, tá bom? Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, México, Japão, Estados Unidos e mandar um alô para todo mundo do Brasil, né? Todas as cidades, todos os estados, todos os bairros. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, tenho orgulho da minha nação. Vamos agora para a opção número 2, a opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal. Mentaliza aí a pessoa que você gosta, traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Para quem gosta do nosso querido Ogum, mande as suas vibrações, coloque o seu nome aí para o sexto de oração do nosso querido Pai Ogum. Mentaliza a pessoa que você gosta. Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoinha aqui, tá bom? Ogum, meu pai. Vamos ver se essa pessoa aqui vai pensar em você nesse final de semana. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Iniciamos com a mesma carta do outro deck, gente. Incrível, né? Muita gente com situações parecidas. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Para você que escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Ogum, pessoal, vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana, tá bom? Vamos aumentar aqui um pouquinho para aumentar o nosso ângulo de visão. Olha que maravilha. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum, você que já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa ou está tendo, tá bom? Preste atenção no que está sendo falado. para você que fez a sua escolha, Igor, essa pessoa vai pensar em mim nesse final de semana? Sim, vai pensar com amor, vai pensar com vontade de se comunicar com você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela realmente quer ter a conclusão de um projeto, de ter um novo ciclo com você. essa pessoa quer você novamente na vida dela. Ah, novamente? Novamente, porque muitos aqui estão separados e essa pessoa quer você novamente na vida dela. Em vez de essa pessoa se movimentando para ter êxito nessa situação que tanto ela quer, tá? Essa pessoa aqui, ela deseja muito, muito ter você novamente na vida dela. É uma pessoa que tem amor por você, é uma pessoa aqui que ela vibra um sentimento de amor muito forte. Eu vejo essa pessoa se comunicando. Muitas pessoas aqui, gente, vão ter um relacionamento com esse ser humano aqui, tá? Vai iniciar uma relação com essa pessoa. Pode esperar aqui que a maioria das energias fala que vocês vão ter um regresso para a vida dessa pessoa e vocês vão ter uma reconciliação. Para a maioria das pessoas que estão separadas aqui, que a energia total é essa, tá? Eu vejo aqui que vocês vão ter realmente um relacionamento novamente. É uma pessoa que ela tem muito desejo por você, é uma pessoa que acredita ainda que você também possa ter desejo por ela e por isso essa pessoa regressa para a sua vida. Vocês vão ter sim um acerto novamente, tá? Eu vejo que essa pessoa não te esquece, pensa demais em você, tem muita paixão, muito desejo e por isso sim eu vejo aqui vocês tendo de novo a oportunidade de estar novamente juntos, tá? Você e essa pessoa aí. Muito forte aqui é a relação de vocês com essa pessoa, tá gente? Essa pessoa aqui está muito ligada a você. Não sei qual é a situação de vocês, são várias energias, mas esse ser humano aqui não consegue tirar você aí da cabecinha aí, tá? É uma pessoa que ela quer sim voltar para a sua vida com segurança, quer trazer uma estabilidade, quer te dar um valor que talvez ela não tenha te dado antes, tá? E ela vibra muito essa energia de te dar o valor de reconhecer você na vida dela. É uma pessoa que tem um sentimento verdadeiro por você, as coisas não deram muito certo lá onde ela estava, com a pessoa que ela estava, essa pessoa hoje sofre, está bastante triste, tá? e tem um arrependimento por alguma situação relacionada a você. E nesse final de semana ela vai estar sim com essa energia pensando bastante em você, querendo realmente uma reaproximação porque você de uma certa forma tem uma história, você marca essa pessoa, entendeu? E isso faz com que ela realmente nesse momento queira sim um regresso para a sua vida. Aqui a energia é uma energia muito forte para uma reconciliação porque existe muito amor, existe desejo, existe paixão, existe toda uma vibração de uma energia favorável para sim vocês poderem realmente estarem juntos, tá gente? Essa pessoa aqui ela não te esquece, não te esqueceu e nem vai te esquecer. Existe amor aqui e vejo aqui vocês celebrando esse amor com essa pessoa. parece que é uma coisa que também a maioria das pessoas aqui estavam querendo que acontecesse por isso eu falo que vai sim acontecer. Você e essa pessoa vão sim regressar, vão sim viver uma história novamente, tá? Energia, gente, está muito forte. Não é pouca coisa não, tá bom? Você e essa pessoa pode ter certeza que vão viver essa história. Que tiragem bonita, pessoal, de verdade, muito legal. Para quem está juntos e teve uma briguinha, algum desentendimento, é por pouco tempo. Essa pessoa aqui ela vibra amores por você e não consegue vivenciar a vida dela sem ter você por perto, tá? Então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que essa pessoa aqui não te esquece de jeito nenhum, tá? A energia aqui é muito forte para vocês permanecerem unificados, tá bom? Essa foi a tiragem número 2 do nosso querido Pai Ogum para quem escolheu o montinho número 2 e já teve relação com essa pessoa ou está tendo, tá bom? Lembrando, deixe o seu nome aí para a corrente de oração do nosso querido Pai Ogum, faça os seus pedidos, mentalize o que você quer, faça as suas afirmações positivas para que cheguem sim até você tudo aquilo que você quer vivenciar, tá bom, gente? Todo mundo merece ser feliz. Essa foi a opção do nosso querido Pai Ogum. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Vamos agora para a opção número 3, Sr. José Pilintra. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga e você quer saber aqui, através das nossas cartas, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, por favor, e vamos dar início à nossa tiragem. Número 3, com o Sr. José Pilintra. Salve, Sr. José. Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Tá? Vamos ver, mentaliza aí, por favor. Nossa Senhora. 2,10, gente, relacionamento certo aqui. Desejo, amor, união, carta do mundo. Olha, quem escolheu isso aqui, já de antemão, tu tá casada, você tá casada, vai casar rápido. Aqui, meu Deus do céu, essa pessoa vai pensar em você, vai pensar com amor, com felicidade, com desejo, com alegria, com vontade de te ver novamente, vontade de estar juntos, com desejo, querendo você, tá? a pessoa sem você, ela estava abandonada, estava carregando o mundo nas costas, a ligação de vocês tem algo espiritual, essa pessoa sente saudade quando não está longe de você, vai pensar em você com muita saudade, com muita vontade de estar juntos, é uma pessoa que entende que já tem você, entende-se que essa pessoa, ela vai destravar, gente, ela vai se permitir vivenciar essa história com você, essa pessoa já tem sentimentos, vejo vocês iniciando aí um novo ciclo na vida de vocês com sucesso, vocês têm conexão de outras vidas, existe amor, existe desejo, é uma oportunidade nova na sua vida, você tem um relacionamento com essa pessoa e ela já sabe disso, ela pensa muito nisso, ela pensa muito em você, ela está tomando coragem para tomar iniciativa, nesse final de semana ela vai pensar muito em vocês, querendo sim te pedir em namoro ou querendo realmente iniciar algum outro projeto relacionado a você, de qualquer forma essa pessoa quer ter um relacionamento com você, em vez de ela tomando coragem para tomar iniciativa, para poder se atirar nessa relação, é uma pessoa que não está, quando não está perto de você, ela fica recordando os momentos que já teve com você, tem muito apego e sente muita saudade de você, tá? Essa saudade que vai fazer essa pessoa agir, tá? Porque mais ela quer, que é uma relação com você, aonde eu vejo muito desejo, muita sorte, muita vontade de estar juntos e vocês sendo felizes juntos sim, tá gente? Vocês realmente apagando tudo de ruim que vocês passaram, todas as coisas que não deram certo, porque essa pessoa tinha que chegar até você. Agora que vocês estão juntos, seu Zé manda te avisar que essa pessoa vai te proporcionar uma felicidade que você realmente nunca teve na sua vida, tá bom? e nesse final de semana ela vai pensar em você com o objetivo de ter um relacionamento com você, um objetivo de iniciar uma vida ao seu lado e querendo que você esteja ao lado dela também. Energia muito forte aqui para início de relacionamento entre vocês dois, tá gente? Essa pessoa já vibra muito essa energia. Salve o seu José Pilintra. Faça suas afirmações, coloque aí o que você deseja aí para que seu José Pilintra possa ajudar você o mais rápido possível. Aqui está muito forte a vibração para vocês se acertarem, para vocês terem um projeto juntos, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos verdadeiros e vale a pena lutar por essa pessoa. Salve o seu José Pilintra. Coloque o seu nome aí, coloque o nome da pessoa que você gosta. Muito forte, né? Lembrando a vocês, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 2199 703 7548 Agora vamos com ela, a poderosa Dona Maria Padilha. Eu a amo. Salve Maria Padilha. Vamos ver agora com a Maria Padilha, pessoal. Se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Traz energia dessa pessoa para cá. Mentaliza essa pessoa. Salve Maria Padilha. E quem ama a Maria Padilha, coloque aí nos comentários aí, tá? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Eu amo Maria Padilha, de verdade. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá. Aí eu falo, se essa pessoa vai pensar em você, Maria Padilha traz logo um ar de copas, que é a maior carta que fala de amor no nosso baralho. Aí sai, a carta da família, a carta do mundo, só a Maria Padilha mesmo. Muito forte essa tiragem aqui para vocês, hein, gente. Quem escolheu esse montinho aí, muito forte, muito forte, muito forte. salve Maria Padilha. Quem escolheu opção 4, opção da Dona Maria Padilha, se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana, vai pensar, gente, preste atenção, com muito amor, vai pensar com uma vontade de celebrar o relacionamento de vocês, uma prosperidade amorosa muito forte, vai pensar te desejando. Aqui é uma amizade que vai para uma nova etapa, vai para um relacionamento verdadeiro, tem muito amor aqui. A carta do mundo fala de início, desejo realizado, conexões de vidas passadas. Você e essa pessoa são parceiros ideais e vocês vão sim começar um relacionamento. A carta 10 de ouro fala de família, estabilidade, chance de novo amor, chance de amor, chance de casamento, chance de noivado com essa pessoa que você assim projetou, tá bom? Essa pessoa e você vão vivenciar uma história ainda de amor, essa pessoa vai pensar em você com uma energia fantástica de amor, de início. O melhor para vocês ainda está por vir, você é o sonho realizado, materializado para essa pessoa. Essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você, te deseja, eu vejo aqui vocês tendo sucesso, vocês tendo uma conversa onde vocês vão assumir sim um compromisso, uma oportunidade de crescimento um ao lado do outro, eu vejo uma notícia que vai trazer estabilidade para você e essa pessoa, essa pessoa já planeja ter um relacionamento com você, tem muita paixão, vejo vocês tendo vitórias, vocês celebrando muitos momentos de felicidade, essa pessoa tem paixão por você já e vejo que você e essa pessoa vão vencer uma vida maravilhosa, uma mudança realmente vai ser muito boa para vocês, tá? E aqui eu posso falar o seguinte, pare, reflita a sua vida que você está preste a dar um passo e vai fazer toda a diferença na sua vida. Maria Padilha trouxe esse recado para você muito objetivo, você que está vendo esse vídeo e escolheu essa opção, a felicidade existe e está batendo na sua porta e a Maria Padilha fala que você vai ser feliz. Deixe o seu nome nos comentários aí, coloque aí rosas para a Maria Padilha para mostrar sua gratidão por essa benção. Gratidão!